Vamos lá. Confessar, sem medo de mentir, que em você encontrei inspiração para escrever. Você é pessoa que nem eu, que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer. Te dou o meu coração, queria dar o mundo, no ar do meu sertão, seguindo no trem azul. Toda vez que for a sobear, a cor do trem, é da cor que alguém fizer e você sonhar. Não faz mal não ser compositor, se o amor valeu, eu empresto um verso meu pra você dizer. Só me dará prazer, se viajar contigo, até nascer o sol, seguindo no trem azul. Te dou o meu coração, queria dar o mundo, no ar do meu sertão, seguindo no trem azul. Linda, só você me fascina, te desejo muito além do prazer. Vista meu futuro em teu corpo, e me ama como eu amo você. Vem fazer diferente o que mais ninguém faz, faz parte de mim, me inventa outra vez. Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu. Mil beijos de amor, em muitos lençóis, só eu e você. Linda, conte a mim teu segredo, pro meu sonho, diga quem é você. Livre, nunca mais tenha medo, pois quem ama, tudo pode vencer. O meu coração pirata, toma tudo pela frente, mas a alma adivinha o preço que cobram da gente. E fica sozinha. Levo a vida como eu quero, estou sempre com a razão, jamais me desespero, sou dono do meu coração. Ah, o espelho me disse, você não mudou. Sou amante do sucesso, ele eu mando, nunca peço, eu compro que a infância sonhou. Se errar eu não confesso, eu sei bem quem eu sou. Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar, o mundo quer muito chorar. Já não vai adiantar, já não vai adiantar, não há por que me culpar, o mundo quer muito chorar. Já não vai adiantar, não há por que me culpar, sem reclamar. As pessoas se convencem de que a sorte me ajudou, mas plantei cada semente que o meu coração desejou. Eu sou amante do sucesso, ele eu mando, nunca peço, eu compro que a infância sonhou. Se errar eu não confesso, eu sei bem quem eu sou. E nunca me dou, nunca me dou, nunca me dou. Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar, o mundo quer muito chorar. Já não vai adiantar, não há por que me culpar, o mundo quer muito chorar. Já não vai adiantar, não há por que me culpar, o mundo quer muito chorar. E recomeço do nada, sem reclamar. Faço porque quero, estou sempre com a razão, eu jamais me desespero, sou dono do meu coração. Ao espelho me disse, você não mudou, você não mudou, não mudou. 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 Eita, que delícia! Vamos aplaudir você. Vamos aplaudir você.